Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores, respondeu Jesus. As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Bem, talvez por essa passagem pudéssemos imaginar que havia rigidez e muito sacrifício para seguir Jesus. Mas Jesus, som dos corações, principalmente daqueles que se achegam a ele com seus desejos, seus pedidos, talvez a resposta de Jesus tenha soado também como uma prova. E até mesmo nos devolva como uma pergunta, interiormente. Você está disposto a entregar sua vida por mim? Talvez neste momento, ali mesmo, Jesus compreendesse que aqueles homens que ali estavam, tinham o desejo de segui-lo, mas não tinham a disposição. Isso também acontece conosco. Por isso, haviam desculpas. Jesus sabia que o fato de despedir da família ou enterrar um ente querido era uma desculpa para não dar a resposta do fundo do coração. Quando decidimos por algo ou nos lançamos em algo, devemos fazer com sacrifício, com dedicação, seja numa profissão, seja num matrimônio, numa família que vai se construir, seja até mesmo numa vocação. E com Jesus não deveria ser diferente. Na vida, temos sempre desculpas e justificativas para nos dedicarmos a alguma coisa. E muitas vezes, porque estamos numa zona de conforto. Sair da zona de conforto requer também desprendimento. E isso faltava naqueles homens, assim como também, muitas vezes, falta em nós, em diversas situações. Seguir a Deus é sacrifício, disposição, servidão, mas é também uma esperança feliz, vitoriosa e recompensadora. Seguir a Deus é tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Aquele que vive sem Deus, vive pela sorte. E assim também haverá sorte ou azar no seu destino. Porque a verdadeira providência e segurança só tem aqueles que verdadeiramente esperam e confiam em Deus. Amém? Então eu deixo essa reflexão para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge A CIDADE NO BRASIL